Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui com o Need for Speed 2015 aqui no canal E galera, vou trazer, tô trazendo esse game aqui pra vocês, não pra falar dele especificamente, né velho Vou falar um pouco mais agora do que eu tô esperando pro próximo Need for Speed Que provavelmente vai ser o Underground 3 ou o que seja, velho, o que seja o próximo Need for Speed, né Cara, é o seguinte, esse Need for Speed 2015 foi lançado em 2015, né, lógico, né Isso aí é óbvio E velho, 2016 a gente não teve, não sei se vocês repararam, mas a gente não teve aí nenhum Need for Speed sendo lançado A gente só teve o Need for Speed Edge, que é um Need for Speed Free-to-Play Então eu não conto ele como um lançamento AAA assim, né velho É um Free-to-Play, tipo o MMO de Need for Speed Então eu não sei se eu posso contar ele assim como Need for Speed Então os caras tão tendo bastante tempo pra fazer, galera Os caras tiveram aí 2015, 2016 e agora 2017 Eu acho que eles estão falando que eu vou lançar o jogo até março de 2018 Então realmente, cara, eles estão tendo bastante tempo pra fazer o game Então eu tô com expectativa boa Esse Need for Speed 2015 aqui, cara, eu já gostei muito do game, galera Pra mim foi um jogo que me agradou demais mesmo, entendeu Sendo bem sincero pra vocês Foi um jogo que eu curti, cara Deixa eu ver os comandos aqui, como é que funciona Ah tá, esse aqui é um Nitro Freio de mão é no X, né, se eu não me engano Então galera, esse aqui já foi um jogo que me agradou Sendo se bem sincero pra vocês Eu gostei do jogo, velho Gostei muito do jogo O jogo tem gráficos muito bons A história dele é razoável, né, velho É a história praticamente assim de todo jogo, de corrida mesmo Então se o novo Need for Speed já for mais ou menos seguir a mesma linha, vamos dizer assim Cara, vai me agradar Vai me agradar mesmo Vamos fazer um sprint contra esse cara Então vai me agradar, velho Tô esperando Se for, por exemplo, o Underground 3, galera Se ele tiver o... Ele praticamente tem que ter um sistema de customização muito bom Ele poderia ser à noite, né, como esse aqui mesmo Ele devia focar muito na polícia, cara Como foi o Moncho Antet, cara O Moncho Antet deu o foco muito grande Na polícia ficou muito legal, cara O jeito que eles fizeram De você ter que... Pra você liberar o chefão Você ter que fazer as corridas E a polícia ficou um jeito... Ficou muito legal, cara Eu gostei desse intuito Então eu acho que o Need for Speed de novo Poderia voltar com isso Por exemplo, você tem que... Pra você liberar o chefão Ou sei lá o que for, cara Pra você liberar tal corrida Você tem que fazer as corridas, no caso, né Você tem que fazer tudo que você... As corridas E tem que fazer, por exemplo Uma perseguição com a polícia Ah, eles estão em corrida Eu tava até... Eu tava querendo desafiar esse cara ali Mas parece que ele tá em corrida, né Então eu acho que seria muito interessante Eles fazerem desse jeito, galera Acho que fica muito legal Você tem que usar a polícia pra alguma coisa Eu também acho interessante Eles voltarem com essa questão do Moncho Antet Com a... Essas questões de quebrar as coisas Pra você destruir a polícia, né Mas não igual foi no Carbon No Carbon eles usaram isso Mas não ficou legal, cara O Carbon Eles... Deixaram muitas coisas Você tinha poucas opções Olha, tem um relógio aqui pra gente fazer Beleza Eles... Tinha muita pouca opção de lugar Pra você quebrar Pra jogar em cima da polícia, né Pouca opção mesmo Usar um carro Ah, usar um carro com menos de 250 cavalos Velho, não tem isso não, velho Já passei dessa fase Mas você pega o Carbon Por exemplo Eles tinham esse intuito aí, velho Você poderia quebrar as coisas Pra jogar em cima da polícia Mas você não tinha praticamente nada, cara Pra jogar Não é igual o Moncho Antet Que você andava na pista assim, cara A cada segundo você tinha aí Um... Alguma coisa pra você quebrar E jogar em cima da polícia Então eu acho que tinha que voltar Nessa pegada, cara Você ter bastante coisa pra jogar em cima da polícia Pra destruir ela, no caso, né Ter bastante barreira Bastante level Por exemplo Igual o Moncho Antet Tinha seis levels aí de polícia, né Que vinha... Cada um vinha uma polícia diferente Vinha barreiras diferentes Com Spike Trips A partir do level 4 de polícia Vinha barreira com a Spike Trips Velho Sendo sincero pra vocês, galera Agora eu vou falar um resumo Do que... O resumo O resumão Básico O que que eu quero que tenha O Need for Speed novo, né Cara Que seja um Moncho Antet Com o sistema de customização Do Underground 2 Fechou? Pode ser assim? Pode ser? Demorou então? Galera, não tem erro Pensa comigo, cara O Moncho... Imagina só O Need for Speed Moncho Antet Sendo jogado à noite Né Porque pra quem não sabe Ou nunca reparou O Moncho Antet É jogado na parte da manhã De dia, né Imagina só O Need for Speed Moncho Antet Sendo jogado à noite Com a cidade bem grande Tinha que colocar uma cidade Bem grande mesmo, né Olha, eu tô batendo em tudo, cara Em tudo Mas uma cidade bem grande No Need for Speed Moncho Antet Sendo jogado à noite E com o sistema de customização Do Underground 2 Cara Não tem erro Fala a verdade, galera Pensa só comigo Tem erro Ter um jogo desse jeito? Tem erro? Não tem erro, cara Não tem erro Então vamos lá Vou fazer uma corridinha aqui Pra fechar Já falei aqui Minha opinião Deixem aí nos comentários A opinião de vocês, galera O que vocês acham Que tem que ter No novo Need for Speed Pra ser um grande jogo Novamente, né Lembrando a vocês, cara Eu não achei o 2015 Um jogo ruim Muito pelo contrário, cara Achei um jogo sensacional Muito bom mesmo Mas que falta algumas coisas, né Então pra mim, cara Pegar o Moncho Antet Colocar ele à noite Colocar um sistema de customização Do Underground 2 Fechou, velho Não tem como dar errado Vamos lá Sprintzinho Então vamos lá Saudade de jogar Com a minha Ferrari aqui Aí, claro, cara Pegar o Need for Speed E colocar esses Por exemplo Pegar o Need for Speed Moncho Antet E colocar Ferrari Colocar Bugatti Seria ideal também, velho Colocar essas marcas absurdas Com o Enigseg Pegar o Need for Speed Moncho Antet E colocar o Enigseg E colocar uma jogabilidade Bem arcade também, né, galera Sem essa palhaçada aqui, ó Esse do Need for Speed 2015 Aqui, mano Por exemplo Ele é muito bom A dirigibilidade Mas você não pode bater Que tem aquelas câmeras Que você bateu, né Isso aí deixa o jogo Bem pouco dinâmico Na minha opinião Perde um pouco Do dinamismo do jogo Você tá lá 300 por hora Cara, sem querer parar E tal Aquele ritmo bacana De jogo De repente você bate De repente você bate em qualquer coisa Que seja O jogo para A gameplay Pra focar na sua batida Isso eu acho muito ruim Muito ruim, galera Vocês não fazem ideia Do quanto isso me irrita Aí, ó E essa camerazinha aí Velho Tira totalmente O dinamismo do jogo Quebra o ritmo do jogo Realmente Eu não gosto De jeito nenhum Desse tipo de câmera, velho Velho Eu não sei porque O Need for Speed Adota isso, velho Sério mesmo Bateu Deixa bater E acabou, velho Continua aí tranquilo Como se nada tivesse acontecido Assim como é No Monster Hunter, né Imagina só, galera O Monster Hunter aí Com marcas como Koenigsegg Bugatti Ferrari Essas marcas fodas Sendo jogadas à noite Com sistema de customização Do Underground 2, cara Mano Falou certo Tem como dar errado Um jogo desse? Deixa nos comentários O que vocês acham, galera Dei minha opinião aqui Rápida mesmo Um videozinho mais rápido Aqui pra gente Deu só um debater mesmo E baseando nos comentários Desse vídeo aqui Eu posso fazer outro video Falando mais coisas, né Se vocês derem ideias boas Eu faço outro video Falando mais coisas Sobre as Com as melhores ideias Que eu vi Nos comentários Então, velho Deixe nos comentários Que eu vou sempre estar lendo Beleza? Já vai largando o like Aí nesse video também, galera Compartilha o canal Com seus amigos Nas suas redes sociais Se inscreve aí Pra não perder nada, galera Tá tendo muito video bacana Aqui no canal E não se esqueça De me seguir no Twitter Que eu sempre Tá tendo live no canal Agora, galera Vou começar a fazer live Hoje provavelmente Vai ter uma live Não prometo ainda Mas hoje deve ter live No canal Então pra não perder Os avisos de live Ou perder qualquer coisa Assim, cara Me segue lá no Twitter Que aí é certeza Que vai dar bom Beleza, galera? Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo video Fui Fui E aí E aí E aí